A Polícia Federal descobriu um plano ousado para traficar munição pesada do Paraguai para o Brasil. Criminosos trocam cigarros por balas de grosso calibre e conseguem entrar no país sem chamar muita atenção. As quadrilhas fazem diversas viagens por dia carregando essas caixas de cigarro. Cigarro contrabandeado do Paraguai é encontrado facilmente nas ruas de São Paulo. Com uma câmera escondida, flagramos o comércio do produto que entrou no país de forma ilegal. Nossa equipe pergunta se o rapaz de uma banca no centro da capital paulista tem para vender. Para fazer o produto chegar ao Brasil, os contrabandistas atravessam a fronteira por rios, lagos e pela Ponte da Amizade. Por via terrestre, trocaram os caminhões, que chamavam muita atenção das autoridades, por veículos pequenos. O perfil desses contrabandistas mudou para passar em pequenas quantidades. Só que eles passam pequenas quantidades repetidas vezes. São apanhados, transportando 400, 500 pacotes, só que isso diversas vezes durante o mês, diversas vezes durante o ano. Em 2020, quando foi decretada a pandemia de Covid, as apreensões de cigarros contrabandeados passaram dos 120 milhões de maços. Quase o dobro da média anual da última década. Nos últimos dois anos, o valor da mercadoria apreendida chegou a 840 milhões de reais. O cigarro contrabandeado não paga imposto algum, então ele sai absurdamente mais barato na sua revenda. O que mantém o cigarro é a diferença de preço entre o contrabandeado e o cigarro legalizado. A Receita Federal mudou a estratégia de combate ao contrabando de cigarros em Foz do Iguaçu, cidade paranaense que faz fronteira com o Paraguai. Os auditores fizeram uma lista com as 100 pessoas que mais vezes cruzaram a fronteira e foram pegas. Até a semana passada, elas perdiam apenas a mercadoria e eram liberadas. Agora, além de ficar sem o produto, elas serão fichadas na Polícia Federal e poderão responder por crime de contrabando. Hoje nós temos uma lista dos maiores contraventores e quando eles são abordados, a gente tem um histórico de passagens que em determinado período eles passaram 20, 30 mil pacotes de cigarro, o que equivale a um caminhão. Neste momento, as autoridades brasileiras estão focadas em localizar os 10 primeiros da lista. Nossa equipe flagrou a prisão de um deles. Toda a mercadoria apreendida é armazenada em depósitos da Receita Federal, mas os cigarros não são simplesmente destruídos. O produto passa por um processo de reciclagem, onde são moídos, transformados em pequenos bastões e usados como combustível em caldeiras. Ali não vai ter só a nicotina e o catrão, mas tem também outros produtos que podem danificar o solo. A gente destrói em torno de 200 carretas de cigarro por ano. Isso em número significa que a gente destrói 10 milhões de maços. E foi assim que a Polícia Federal descobriu que o cigarro também servia de disfarce para um plano mais ousado do crime organizado. Durante processos de reciclagem, aconteceram algumas explosões dentro das máquinas. Ao investigar, a Polícia Federal identificou munições entre os cigarros. Para os agentes, facções com ramificações internacionais, como o PCC, traficavam cartuchos de diversos calibres para o Brasil, escondidos nos maços contrabandeados. Você tirar quatro pacotes no meio dessa caixa e colocar caixas de munição, você vai conseguir colocar ali em torno de 500 munições e você só vai ver a diferença pelo peso, porque o volume continua o mesmo. Então é facílimo de se fazer isso. Se a gente imaginar que uma carga normal de cigarro de um caminhão vem entre 500 e 900 caixas e nós conseguimos colocar em torno de 500 munições por caixa de cigarro, nós já estamos falando em torno de 25 mil munições. Então realmente é um grande perigo.